Música 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 1, 3, 5 Música 1, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 Primeiramente só tenho a agradecer a Deus e a minha equipe por sempre estar dando apoio e está voltando a lesão agora, fiquei um mês e 25 dias fora e acabou resultando em outra lesão, logo contra o jogo do Goiás, na minha volta mas Deus honrou e deu a grande chance de fazer um gol e também na luta, só quero agradecer a Deus mesmo Música 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 Música